Oi, eu sou a Denise, o Denise está chamando e eu estou viajando, então eu estava pensando em não gravar, gravar só quando eu voltasse mas depois eu fui vendo que eu trouxe vários livros para ler e eu vou conseguir terminar alguns eu acabo pensando que quando eu demoro muito para gravar sobre um livro eu acabo esquecendo alguns pontos que eu achei relevantes então eu resolvi gravar rapidinho aqui e desejo que Deus quiser, né? espero que dê certo, porque senão eu posso acabar perdendo alguma informação que eu acho relevante eu terminei de ler o livro Cidade de Papel, do John Green e o terceiro, exatamente, o terceiro livro dele que eu leio eu já tinha lido o livro A Culpa é das Estrelas e gostei demais foi um dos livros que eu mais gostei de ler em 2014 e eu li também no começo desse ano o livro Teorema Catherine o Teorema eu já não gostei muito, eu não achei tão interessante a história achei que ficou muito lento, não acontece nada demais então realmente não me atraiu muita atenção já o Cidade de Papel eu gostei muito, muito, muito achei muito interessante a história no começo eu achei a personagem meio mimada, né? gente, eu sempre esqueço, Margot, eu sempre esqueço o nome dos personagens eu achei a Margot meio mimada, ela é uma personagem meio louquinha, meio estranha estranha mesmo, mas ela era uma garota muito popular e o Quente, que é o outro personagem principal ele é vizinho dela desde a infância, eles sempre estudaram juntos mas eles acabaram não tendo uma amizade ao longo da adolescência eles estão terminando o ensino médio e ela uma noite aparece na janela dele toda disfarçada de preto, com a cara pintada e tudo e chama ele para que ela leve no carro da mãe dele para uma aventura onde ela tem que fazer 11 coisas importantes ela não fala muito bem o que é, aqui está tendo uma das coisas que eu não queria gravar é que tem muito carro passando, também está tendo uma obra eu estou aproveitando para ter uma pausinha para ver se eu consigo gravar alguma coisa e ele leva ele para uma aventura, essa aventura, né, surpresa para tentar dar uma agitada na vida dele, que é meio tédio ele gosta muito dela, porque ela é muito linda, então resolve encarar e ela leva para fazer 11 coisas durante a noite, essa na madrugada e essas coisas são se vingar de algumas pessoas são as vingancinhas meio fotis, tipo depilação no selo de um, jogar peixe na casa do outro esse tipo de coisa assim, eu achei meio bobinho nessa área mas realmente foi uma coisa diferente na vida dele, uma coisa diferente para o cliente lembrar e no outro dia ele fica todo empolgado, achando que ela vai voltar a falar com ele, né, então finalmente se torna amiga dele e na verdade ela some, some mesmo, que os pais dela até fazem uma queixa na polícia mas com mera formalidade, porque eles na verdade estão cansados já, já é a quarta vez, se eu não me engano, que ela desaparece e sempre que ela desaparece, ela foge, né, de casa ela deixa uma pista então, assim, para mim, do começo ao fim do livro ficou muito assim que ela quer aparecer, quer chamar a atenção e eu acho que de fato, de um modo geral, é meio isso que ela quer eu não, assim, eu tenho uma questão do livro é difícil falar desse livro sem dar spoiler vou tentar falar sobre o conceito de um modo geral tentar dar menos spoiler possível de um modo geral, é um livro que fala sobre essa questão do vazio existencial da pessoa achar que a vida que ela está vivendo não é suficiente que é uma coisa meio vazia ela se achar, muitas vezes, uma pessoa vazia e ela vai em busca dessa mudança, né, desse processo e acaba deixando a pista para o Quente, né e ele fica entendendo que ele tem a missão de localizá-la de achá-la e ver que as pessoas não estão se importando os pais dela já se cansaram, quero nem saber os colegas, os amigos de escola, muitos dela foram alvo da vingança dela porque ela se sentiu enganada e ele entende que então ele é a única pessoa de alguma maneira, né, que ela está precisando da ajuda dele ele vai, fica, é um suspense, né, ela vai ficar tentando investigar descobrir como localizá-la, né e tem toda aquela emoção instigante você tentar identificar as pistas que ele vai localizando os sinais, né, que ele, conforme ele vai pesquisando tem a ajuda de dois amigos dele que são amigões também de infância ele vai no processo em busca da Margot e também, uma das coisas que eu achei muito interessante na história é que ao longo das pistas que tem um livro de poemas do Whitman e esse poema, ele é destrinchado, né, ao longo do livro acho que é uma das melhores coisas a profundidade, as metáforas todas no poema eu achei, assim, bem legal e o profundo tem também a questão da Silvia Plath trecho de poemas dela, de Emily Dixon então, é, tem um lado mais literário, de fato, nesse livro, né não só a história em si, é a investigação mas essa profundidade da alma, de você pesquisar de você ir além do que está claramente dito do que está subentendido e uma outra coisa, o conceito de cidades de papel que eu achei bem interessante, eu não conhecia o John Green explica que cidades de papel e na história fica também explicado isso que são cidades falsas que foram criadas por cartógrafos é, pra poder dar, tipo, uma garantia de originalidade do mapa pra que eles não fossem plagiados na verdade, pra provar em casos de plágio eles criavam cidades falsas e colocavam nos mapas e a partir do momento que essas cidades que, obviamente, não existiam apareciam em outros mapas de outras empresas estava comprovado o plágio eu achei esse conceito muito interessante eu não conhecia mesmo achei, assim, muito bacana e ela está bem vinculada à história, à trama à investigação do desaparecimento dela, né eu preferi ler o livro antes de assistir o filme agora eu vou procurar ver ver o filme e ver como é que foi feita a adaptação eu achei a história bem interessante eu recomendo muito esse é o meu vídeo sobre o Cidade de Papel espero que vocês tenham gostado continue acompanhando obrigada